Olá meninas e meninos, hoje eu vim mostrar as surpresas que eu comprei no Walmart, na Toy Royce Aqui tem várias surpresas, uma eu já abri, que é esses iogurtes surpresa aqui, olha, é muito fofinho Então vamos começar, vocês gostam de surpresa? Eu adoro coisinha miniatura, aqui tem várias Então eu vou mostrar pra vocês, uma das surpresas foi esse iogurtezinho que veio aqui, ó É um iogurte surpresa da série 2, que é isso aqui, ó, muito cheiroso, tem cheiro de iogurte Que é isso aqui muito fofinho, vou colocar lá na minha mesa, que é um lip balm Com gostinho de morango também, ó, e é mais um bichinho A gente tá precisando de lip balm, né Bel? É, a gente comprou mais, vai lá ver nas comprinhas da Toy Royce, aqui tem da Toy Royce e do Walmart Então, olha gente, é muito fofinho, aí, ai pera, a gente põe o lip balm aqui dentro e vai colocar nos outros, né, um por cima do outro, eu acho Então vamos abrir mais iogurte surpresa? Vem nesse potinho, aí você tira aqui, tem cheirinho de iogurte Ué, meu Deus, que enganação, veio sem dentro Mentira, Bel Verdade, e tava lacradinho, não foi esse, eu já joguei fora Gente, que absurdo Ah Além de ser caro, né Cinco dólares Um coisinha desse E nas compras da Toy Royce, vocês tem que ver, a gente comprou um que vem vários, muitos mesmo, por 19 dólares, né Bel? Isso aqui dava mais Poxa, não acredito Que absurdo Esse veio, ó, lacradinho, fez até barulho Mas o outro fez barulho também? O que? Fez agora? Não, o anterior, que tava sem Fez Nossa, que horror É fogo, tá? Bom Não sei, ó, tá sem chocada Bom, mas vamos ver Esse Que fechado não dava nem pra gente imaginar, né É, eu acho que fabricaram errado É Acho que é um sushi, né Que lindo É, que fofinho, né E mais um lip balm, igual, tá Não vou abrir os outros, só pra vocês verem que é igual Mesmo cheirinho, Bel? Mesmo cheirinho Não sei Comparar Próximo Oba Gente, antes de comprar, faz assim pra ver se tem Ai, que fofinho Ué Esse aqui é diferente Pera, olha Que fofinho E esse aqui não é por baixo É por aqui Nossa, que legal Vamos mostrar esse aqui Nossa, meu Deus Pronto Tirei O que que é isso? Eu acho que é uma sombra Aqui Tá dando pra ver Que esse plastiquinho aqui Cuidado com o dente, Bel Coloca com o dente mole pra sair Mostra os outros É Isso aqui é um A gente mostra no final É Muito fofinho, né Mais um Ah, tem mais esse aqui É um É um Nossa Esse aqui deve ser raro É brilhoso Que sorte Né Aqui Gente, que sorte é minha Isso aqui é diferente Ah, é outro É outra sombra Depois eu mostro Gente, eu tô com sorte É esse o mesmo cheirinho dela? Acho que é Nossa, tô muito feliz Deixa eu tirar Me manda um aqui Ele é brilhante mesmo Olha, gente Eu acho que esse deve ser raro Não, o cheiro é diferente, Bel É? Uhum Dá aí Esse aqui é Eu tô com muita sorte Outro brilhante Nossa, que bonitinho esse Parece um cachorrinho Gente, tô muito sortuda hoje, tá? Bom, aí Mais surpresa Esse aqui é dos Mickey e Minnie Branca de neve Pode vir Tem nem um rasguinho aqui Como eu tô abrindo? Ah, sim Veio a Minnie Que sorte Nossa, que lindo É o chaveiro Gente, eu tô comprando muito chaveiro Ainda não sabia que era chaveiro Que lindo, né, mãe? Nossa, que legal Que veio Papel Do Smurf Vamos ver Smurf Nossa, veio essa nova Eu ainda não vi o filme Mas essa aqui é uma nova Não é Smurf E ela veio com um bichinho Fofinho, né? Eu adoro miniatura Vou pôr lá na minha mesa também Um Shopkin Que eu comprei um kit Vocês vão lá ver no vídeo do Walmart E veio um Shopkin surpresa Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? É um bolinho com vela Que fofinho É pequenininho também Ele tem um furinho baixo Bom, vamos ver É mais Shopkins Essa aqui é uma maleta Vamos ver, vamos ver Uma maleta de Shopkins Gente, que fofinha Não tem lá no Rio ainda E Dois saquinhos surpresas Será qual vai vir? Primeiro Um Biscoito Não sei Põe aí nos comentários O que vocês acham que é E Mais Uma torta Sei lá Um potinho Uma panela Coleciono Desde o Natal de 2015 Eu acho Então Vamos lá Nossa A maletinha é Aqui Por dentro Bonitinho, né? Bom Vamos ver Um carrinho dos Shopkins Que também não tem Lá no Rio Surpresa Gente Vou abrir outro É Depois eu abro esse Esse aqui é Umas Monster Highs Pequenininhas Que é molinho Adoro isso Gente Foi parando Ai Meu Deus Consegui abrir o carrinho Tá Que eu ia mostrar antes Olha É um quebra-cabeça Eu pensei que era Mas Mas eu também gosto Ó Eu gosto Ah Vem um Shopkins Vamos ver Gente Eu acho que ia ser raro Brilhante Consegui Nossa Com glitter Lá no Rio A gente procurou em tudo Não achou Que bom Que legal Né mãe Um carrinho Ó Muito bonitinho E um quebra-cabeça Eu nem vou abrir Porque depois vai espalhar Eu vou levar lá pro Rio Vamos aqui agora Né Na Monster Highs Ai Mamãe abriu E veio qual Veio qual Veio Gente Juro que não conheço Monster High Mas é muito fofinho Assim É miniatura Olha Bonitinha Ela Tem cabelo lourinho Grande Gostei E bom Vamos ver Mais o que É Ah Só que é Surprise É assim que se pronuncia É de bichinho Esse aqui eu nunca tinha visto É mais saudade Nossa Uma bola Vamos abrir Nossa Que bonitinho Parece o Zoyuda Eu chamo de Zoyuda Aqueles bonequinhos Que tem olho brilhante Olha Uma girafa Vamos ver o outro Vamos ver o outro Nossa Eu pensei que era igual Olha É uma girafa Eu acho Não sei Um ursinho Põe aí nos comentários Eles tinham chegado Mas eu acho que eles escutaram Gente Eles foram É Isso aqui Que é uma maleta Dos Shopkins Outra Olha Vamos ver Uma maleta Igual essa Shopkins Surpresa Dois Primeiro Um Não sei o que O que é isso Meninos O celular te carregou Por isso que a gente mudou de lugar E tem mais algumas Tem essas aqui Que é macio também Ah Vou abrir esse Vai Esse aqui é Minecraft De Mickey Minnie Ai Tem que ter tesoura Pra esse Força Bel Tem que ter tesoura Consegue não Consegui Esse aqui é de Minecraft Vamos ver Tem que montar E que sorte Vem o Mickey Acho que é o mais gosto Montei Gente Já Rapidinho Olha Parece Lego Mickey Que fofinho Né Tem de vários personagens Tentar abrir Ah Eu vou abrir esse Shopkins Essa aqui Que é comprida Vem vários Shopkins Então eu vou abrir aqui Rapidão Não consegue não Mas Consiga Porque eu tô com uma mão só Vamos lá Eu vou mostrar Eu vou mostrar aqui mesmo Aqui dentro E olha quantos Shopkins Meu Deus Olha isso Eu vou mostrar Celular Tem um chapéu Um docinho Outro docinho Outro docinho Uma rosquinha Aqui um presente Uma cama Um travesseiro Sei lá Esse veio repetido Vou trocar com alguém Aqui Um vestido Muito bonito Aqui eu acho que é refrigerante Veio repetido também Gente Não acredito Aqui veio repetido também Vou ter que arrumar alguém Pra trocar Um bolinho Um bolinho De novo Uma pantufa Outro docinho Aqui é O que é? O que é isso? Não sei E aqui é um sapato Um salto Vamos abrir aqui As surpresas Que vem nessa caixinha de presente Que a gente vai tirar daqui Bom Então Depois eu vou tirar daqui O Shopkins Né? Ah E aqui veio mais Os que mostra Bom Primeira caixinha Nossa gente Que bonitinho Parece aquelas bonequinhas De vários países Que vem na caixinha Então É Sei lá o que Uma vela Vai aí nos comentários Parece O que é isso? Ah Coisinha que põe vela Aqui Outra caixinha roxa Ah Vamos ver Vamos ver Outro brilhante Olha Uma bolsa Se você quer Shopkins brilhante Aqui tem É A mamãe conseguiu abrir Esse aqui era Das pôneis Nossa gente Olha Uma pôneisinha Muito fofinha também Adoro isso É fofinha Miniatura É o Minecraft Ó Tem mais Isso aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mais caixinhas Surpreta Ah é Não vem nada Na caixinha Ah é Que o que tá na caixinha Tá em cima Pessoal Uma coroa E um sapato Coroa linda Né Então Tem mais um Tem mais um Calma Não acabou o vídeo Consegui Ó Um azul Esses potinhos Eu adoro Potinho pra guardar Shopping Principalmente agora Pra viagem Veio Nossa Tô com muita sorte Veio o Nemo O principal do filme Ó Mas é do Procurando Dory Mas é Dá no mesmo Olha O Nemo Muito fofinho Mostra Bel Para de esmagar E mostra Espero que vocês Tenham gostado De surpresas Põe qual você mais gostou Qual shopping Você mais gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Beijinho doce E E vocês gostaram Ah eu amei Tchau E se você ainda Não é inscrito No canal Clique na foto E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Dos vídeos Obrigada Por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração E Tchau 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 Obrigado.